E aí Nilson, andou bastante hoje? Quantos quilômetros? Uns 10 quilômetros? Como é que tá aí a campanha, rapaz? Tá boa. Deixa eu ver o que você tem aí na mão, ó. Reto da paz, isso, ok. Entregando de casa em casa, rapaz. Isso. O que valeu eu me arrastar e me jogar sobre os seus pés? De que valeu tantas palavras que falei para o seu bem? De que valeu, foi tudo em vão? Hoje você eu não tenho, por muitas vezes eu ouvi você dizer que eu era tudo e que nunca me deixava. Eu era a razão do seu mundo e que na vida não tinha medo que houvesse despedida. Mas você se foi e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou. Mas você se foi e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou. Por muitas vezes eu ouvi você dizer que eu era tudo e que nunca me deixava. Eu era a razão do seu mundo e que na vida não tinha medo que houvesse despedida. Mas você se foi e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou. Mas você se foi e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou. Mas você se foi e de você só a saudade ficou Vinha voando no meu carro pra te dar o céu Duzentos por hora Meu bem seu lobo mau quase foi pro inferno Amado